Bonde do vaqueiro, é vaquejada de luxo, Portal F5CDs, o moral de Mirangaba, Bahia Ficando com a minha ex, e dessa vez eu pedi pra ela, Depois da noite todinha, aquela calcinha com perfume dela, Ela então aceitou, até se excitou, com as palavras minhas, Disse que está carente, quando lembra a gente, faz amor sozinha, E mais ela ficou sabendo, que eu tô vivendo, outra paixão, E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não mudo não, E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não mudo não, Diga que nunca te deixei enlouquecida, Que o meu beijo não te faz sentir prazer, Diga que não chorou fazendo amor comigo, E me impedindo o amor, não para de fazer, Eu sou o homem quem te deu carinho um dia, Que te abraçou muitas manhãs da sua vida, Andou falando que eu não pensa mais em mim, Isso é mentira, desculpa minha querida, Ficando como a minha ex, E dessa vez eu pedi pra ela, E depois da noite todinha, aquela calcinha, Com o perfume dela, Ela então aceitou, até se excitou, Com as palavras minhas, Disse que está carente, Quando lembra a gente, Faz amor sozinha, E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não mudo não, E agora fala mal de mim, diz que eu sou ruim, que eu não mudo não, Diga que nunca te deixei enlouquecida, Diga que nunca te deixei enlouquecida, E o meu beijo não te faz sentir prazer, Diga que não chorou fazendo amor comigo, Me impedindo o amor, não para de fazer, Eu sou o homem quem te deu carinho um dia, Que te abraçou muitas manhãs da sua vida, Andou falando que eu não penso mais em mim, Isso é mentira, desculpa minha querida, Aô, laqueirão, segura aí menino, é sem pareia, Aô, laqueirão, segura aí, www.portalf5cds.com Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Mulher, você me enganou, Apenas no jeito de olhar, Parece que me enfeitiçou, Não consigo me controlar, É só pensar em você, Que já começo chorar, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Não tenho ninguém que resista, A um olhar matador, Mulher, pecado gostoso, Remata o homem de amor, Se te amar for meu pecado, Quero morrer pecador, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, E esqueço o dia e a hora, Quando estou ao lado seu, Meu mundo irá os avesso, Com você eu sou mais eu, Quando é o que eu sinto por ti, Só sinto maior por Deus, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, E esqueço o dia e a hora, Quando estou ao lado seu, Meu mundo irá os avesso, Com você eu sou mais eu, Com você eu sou mais eu, Quanto é o que eu sinto por ti, Só sinto maior por Deus, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, Jogou o laço no meu coração, Tô amarrado nessa paixão, 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 Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Mas toda vez que passo ela tá na janela E quando olho pra ela não dá pra negar Que todo mundo sabe que eu gosto dela Meu coração me entrega no primeiro olhar Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Se passo numa praça encontro uma flor Me lembra o nosso amor e o perfume dela Toda mulher que vejo me lembra você Seu rosto na TV, de um atrito e novela Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Até meu telefone mandei bloquear Quebrei meu celular pra deletar seu nome Tô fugindo de mim pra não te encontrar Que eu não vou suportar te ver com outro homem Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Distância e cachaça não vão resolver Não dá pra esquecer amor mal resolvido Briga com o coração, luta contra a razão Acha que está ganhando quando está perdido Mudei de endereço, de casa e de rua Só pra te esquecer, só pra te esquecer Não pense que a culpa é minha e nem sua Coupada é o coração que quer amar você Meu verso faço na hora e canto sem desespero Vou falar pra minha e canto sem desespero Orgulho de ser raqueiro Vou continuar falando da mulher do cachaceiro E a gente já pediu perdão Adeus banho de potente Já falei de água adentro e falei até de pipão Também de copo na mão De quem gasta o seu dinheiro Já falei de vagabundo e de homem maluqueiro Vou continuar falando da mulher do cachaceiro Pobre da mulher que casa com o homem cachaceiro Que passa o dia bebendo, gastando todo o dinheiro Ainda chega em casa tarde, dando um ar de preser Quem casa com o cachaceiro Seu destino é só sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Pensando no desgraçado Ela só falta morrer Olha minha grande amiga Escute o que eu vou falar Não fique aí parada Esperando o tempo passar Saia desse sofrimento Que aí não é o seu lugar Várias mulheres bonitas Que o desgosto já passou Não passe a sua vida inteira Com quem não te dá valor Vem pra cá ficar Mas eu que vou te dar muito amor Aí que você vai ver A sua vida mudar Vou te dar muito carinho E amor não vai faltar Quem tiver interessada Pode vir me procurar E aqui manda o meu aviso Aos homens cachaceiro Que passa o dia bebendo Gastando todo o dinheiro Ainda chega em casa tarde, dando um ar de preser Quando ele chega em casa Falando que é o meu Dizendo que é o tal E que fez e aconteceu Espera ele pegar no sono Vem pra cá ficar mais eu Oh mulher Segura o peito Aê meu ponto de laço E essa vai especialmente as mulheres ingratas Que machucam o coração desse vaqueiro Oh tremor Portal F5 CDs Volta meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Isso aqui é meu mundo e laço vaqueiro Machuca, machuca, machuca mulher Aqui é só laçando e derrubando Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho feito um cão sem dom Neste abandono, nesta solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Eita meu bom de laço Essa aqui dá pra tomar um bocado de cachaça vaqueiro Celo nenhum vaqueiro diferente Sei que por você eu me apaixonei Agora está sofrendo o meu coração Hoje estou sozinho Hoje estou sozinho feito um cão sem dom Neste abandono, nesta solidão Triste de quem se apaixona sem querer Machuca e maltrata e nos faz sofrer Por isso estou cantando pra você lembrar Se você não voltar Se você não voltar Eu posso até morrer Volta meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Volta meu amor Volta meu amor Te amo demais Volta pros meus braços Vem trazer minha paz Volta vem correndo Vem pra junto de mim Sem ter você por perto Pode ser o meu fim Essa aqui é meu bom de laço As mulheres malmadas do meu Brasil Eu canto essa canção Alvaquei Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se num dinheiro ou num cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer O príncipe da vaquejada Deve que esquece meu patrão www.portalf5cds.com Pedir pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Já fica comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se brincar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se num dinheiro ou num cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer E é por isso que eu digo Se feijão for se cozido com cachaça Ele eu só queria o caldo, minha joia O príncipe da vaquejada Eu pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Eu pedi pra ela me amar Mas ela nunca me amou E agora te dei um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro fino Pra nós dois se brincar Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se num dinheiro ou num cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se o meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que? Se num dinheiro ou num cartão Eu compro amor dela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Banda Jaleco de Pai Portal F5 CDs Um moral de Mirangaba, Bahia A vida dá muitas voltas Vejam só como ela é Coisas que ninguém entende Em uma mulher Não andava nada bem A paixão entre nós dois Quantas vezes me humilhava E chorava depois Tá fazendo muito tempo Querer de casa fui embora Fui buscar pra minha vida Alguém que me adora Não esqueço aquele dia Lembro como fosse agora Fez a mala e misturou Da porta pra fora Hoje chora arrependida Na maior revolta Liga toda noite Sente a minha falta Diz que desse jeito Não dá pra ficar Não dá pra ficar Quantas vezes implorei Me diguei carinho Tenho quem me adora Não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Não dá pra ficar Não dá pra ficar Com a minha vida Alguém que me adora Não dá pra ficar Maior revolta, liga toda noite, sente a minha falta Diz que desse jeito não dá pra ficar Quantas vezes implorei, mendiguei carinho Tenho quem me adora, não estou sozinho Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Tá difícil de voltar Portal F5 CDs Um moral de Mirangaba, Bahia Banda Jalento de Bairro Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Por outra vez E se fui eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Por outra vez Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim Você não me convenceu Você não me convenceu Por outra vez Por outra vez, por inocência eu te machuquei Por outra vez, por inocência eu te machuquei Eu não me convenceu 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 Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Por outra vez, por outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícias Me deixando louco Vou beber outro porre Pra desabafar E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo No meu coração E pra curar o ciúme Quando a gente ama Nada melhor Ódio que um litro de cana Esse é o remédio Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito Da desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Bebendo calado Demais Sela rasgada Sela rasgada Sese um boiador Pra todos os vagueiros Do meu Brasil E toda noite Que ela Dorme com ele É mais um golpe Pro fundo No meu coração E pra curar o ciúme Quando a gente ama Nada melhor Do que um litro de cana Esse é o remédio Pra curar a paixão Vou beber É a solução Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Acabou Acabou Minha paz Estou amagurado Estou apaixonado Bebendo demais Bebendo demais Vou beber É a solução Não vejo Não vejo outro jeito De arrancar do peito A desilusão Esse amor Acabou Minha paz Estou apaixonado Estou amagurado Estou amagurado Demais Estou amagurado Estou amagurado Estou amagurado É o tchê da zaquejada Foi um vaqueiro a sensação, ele tem muito dinheiro É o filho do pratão, no fazendeiro todo final de semana Ele vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro, pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão A mulherada é doida, toda sexta-feira não quer saber de nada Prepare seus cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Vaqueiro a maçona, insensão, brancos e segura a pancada Foi um vaqueiro a sensação, ele tem muito dinheiro É o filho do pratão, no fazendeiro todo final de semana Ele vai pra vaquejada, gastar muito dinheiro, pegar a mulherada Chapéu na cabeça, bota estilosa, chicote na mão A mulherada é doida, toda sexta-feira não quer saber de nada Prepare seus cavalos e vai correr na vaquejada Vai, 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 vai correr na vaquejada Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Espora de ouro, cavalo selado Mulher bonita, não falta ao seu lado Todo mundo gritava aquele estourado Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha, não vou ver nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai de balada E não sente medo de se arriscar Sou aquele tipo que carrega a loira, que pega a morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem uma estrela no meio do mundo Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido Da rede de rapaz, sou prego batida Sou ponta virada, doido de um pouco balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Vai chorar por mim enquanto ela quiser Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Comenta que o melhor cavalo na pista é o meu E fala que sou uma estrela no meio do povo O meu dinheiro é muito que o meu carro é novo Olha, não vou ver nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai de balada Que vira noite, que medo de virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que garrega loura, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Eu sou um vaqueiro que rasga dinheiro, que cai de balada Que vira noite, que medo de virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que garrega loura, que pega morena Que pena que gasta dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Já tá me chamando de moleque doido Da rede rascada, sou prego batida Sou ponta virada, doidinho por balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Não vou levar nada Deixa o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim quando ela quiser Vai-se embora, raqueiro Vai-se embora, raqueiro Vai-se embora Veneirinha me impediu Dois vestido delicado Eu olhei pra ele e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado Vai-se embora, raqueiro Vai-se embora, raqueiro O meu puro está selado Foi vaqueiro que selou Atravessa o rio a nado Só vim de ver meu amor Veneirinha me impediu Eu vou embora, eu vou falar com o meu amor Vai-se embora, raqueiro Se no meu lado tem batuque Do outro lado também tem Atravessa o rio a nado Só vim de ver meu bem Veneirinha me impediu Eu vou embora, na outra semana que vem Tira as pedras no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Serem no na madrugada Veneirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiadeira Veneirinha me impediu Dois vestido delicado Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado Que o mistício eu já comprei Mas o boiadeiro está quebrado O meu puro está selado Foi vaqueiro que selou Atravessa o rio a nado Atravessa o rio a nado Só vim de ver meu amor Mandeirinha eu vou embora Mandeirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Se no meu lado tem batuque Outro lado também tem Atravessa o rio a nado Atravessa o rio a nado Só vim de ver meu bem Mandeirinha eu vou embora A outra semana que vem Tira as pedra no caminho Mande barrer a estrada Deixe tudo bem limpinho Serendo na madrugada Mandeirinha eu vou embora Eu vou vender minha coiada É simbara raqueu Chora com a gente O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia tem chapéu, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada O fazenda tem dois da sua Crycja O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada É doida sutiça, chiba e um barreiro Um pé no imbuzeiro, onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jivão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, tá ximba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Vaquejada tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada A 있다 tem quem gosta de vaquejador O fazendeiro tá da parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vai A малень caher tem ficar com quem gosta de vai A usted quita é um fuleto, eu Comment a rai A 000 C!" A4 E aí 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 E aí